Eu vou depois. O futebol de Pernambuco, a gente pode falar um bocado dele, mas que ele é monótono não é não, viu? Peraí que eu vou deixar pra depois. Vamos falar do Santa logo? Vamos falar do Santa logo? Boa! Ó, o Tricolor já trocou de técnico quatro vezes. Já contratou coach. Já fez tudo pra tentar encontrar a temporada e não encontrou. Só encontrou derrota. Agora tá apostando num jogador que já viveu bons momentos no Santa. Solta o general, vai lá. Soldado no quartel quer serviço, mas general também. Bruno Moraes se apresentou e já começou a trabalhar forte. Agora é correr contra o tempo, pra estar pronto até domingo, quando o Santa Cruz inicia o retorno da Série C contra o Manaus. Terminei a temporada jogando, joguei todos os jogos no Emirados Árabes. Faz mais ou menos um mês e meio, dois meses que eu estou em casa, mas mantive treinando. Então, óbvio que não é a mesma coisa de você estar treinando com o elenco, treinando com o grupo no dia a dia. Mas o importante é que eu mantive essa parte física boa, não engordei. Então é um ponto positivo. Agora, acho que são pequenos ajustes, pequenos detalhes que a gente vai ganhar na semana aí, pra, se Deus quiser, poder estar dentro de campo. Para o atacante, estar no Arruda é estar em casa. Na primeira passagem pelo Tricolor, entre 2015 e 2016, Bruno teve sucesso. Era reserva de grafite e mesmo assim fez 20 gols pelo Santa. Alguns importantes, com a Arruda lotado, como aquele que ajudou a faturar a Copa do Nordeste. O reencontro com o estádio vai ser diferente, sem a nação coral nas arquibancadas. Pra mim é muito gratificante estar podendo voltar pra cá, mesmo sem esse calor da torcida ali presente no estádio. Mas a Santa Cruz, a gente, você vive 24 horas, né? Seja em redes sociais, seja na imprensa, seja onde for, o torcedor se faz presente. Então, eu tenho certeza que vão estar mandando energias positivas aí. Todo mundo tem que estar remando pro mesmo lado, tem que estar... Sei que é um momento difícil, mas todo mundo tem que estar apoiando, tem que estar pensando em chegar à primeira vitória. Há quem diga que o general já voltou no fim da guerra e não tem muito como salvar o exército Tricolor. Bruno Moraes discorda e fala que no Santa Cruz o impossível não existe. O Santa Cruz, a gente sabe como que é, é tudo um pouquinho mais sofrido. Então, acho que o grupo é muito qualificado e isso me motivou muito a vir pra cá também. Então, eu acredito nessa retomada no campeonato e tenho certeza que já vai ser na próxima partida. Tá aí, além de Bruno, tem outro, né, Fábio Mendes? É, outro integrante daquele elenco que conquistou os últimos títulos do Santa Cruz está de volta. O Lelê foi oficializado ontem, é o 41º contratado do Santa Cruz nessa temporada. Vamos ver se ainda dá tempo de salvar essa guerra aí, porque o general já chegou com as batalhas todas finalizadas, quase tudo. Ele vai pra batalha final sem nem poder fazer muita coisa. É, vamos torcer. Saber fazer gol ele sabe, agora a bola tem que chegar. O problema é a bola chegar...